Em 2018, um levantamento feito por Marcos Coimbra do Instituto Vox Populi mostrou como foi especialmente decisivo para o resultado da eleição o voto das mulheres evangélicas. Segundo Coimbra, houve um expressivo movimento nos últimos dias antes das eleições da parcela feminina do eleitorado evangélico em favor de Bolsonaro. De acordo com esse levantamento, o eleitorado feminino católico manteve-se estável entre setembro e outubro, data da eleição, conferindo uma ligeira vantagem ao candidato do PT, Fernando Haddad, sobre Bolsonaro. Haddad terminou com 32% dos votos das mulheres católicas contra 30% dados a Bolsonaro. Em compensação, entre setembro e outubro, abriu-se uma boca de jacaré quanto aos votos das mulheres evangélicas. No início de setembro, Bolsonaro e Haddad estavam empatados no segmento evangélico feminino. 21% para Bolsonaro, 20% para Haddad. Em outubro, Bolsonaro tinha 40% e Haddad 15%. Agora, as pesquisas novamente mostram que Bolsonaro tem vantagem junto ao eleitorado evangélico. Mas, aparentemente, não será tão simples agora para ele. De acordo com a última pesquisa do Instituto IPESP, divulgada na primeira quinzena de abril, Bolsonaro teria hoje 40% dos votos dos evangélicos contra 30% do seu principal adversário, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. De acordo com informações da própria campanha de Bolsonaro, quando se separam os homens evangélicos das mulheres evangélicas, a vantagem do presidente sobre Lula é bem menor. O segmento feminino nas religiões protestantes segue, de certa forma, a mesma rejeição que as mulheres, de um modo geral, parecem ter com relação ao atual presidente. Segundo a mesma rodada do IPESP, Lula e Bolsonaro estão praticamente empatados entre os homens, de um modo geral, sem a estratificação religiosa. 39% para Lula e 36% para Bolsonaro. Entre as mulheres, no entanto, Lula tem 48% e Bolsonaro somente 24%. É em torno desse eleitorado que vem se movimentando a ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves. A atual tarefa de Damares é quebrar essas resistências e garantir esses votos para Bolsonaro. Por isso, não se deve descartar a hipótese de que venha a ser ela e não o ministro da Defesa, o general Braga Neto, a companheira de chapa do presidente. De acordo com o interlocutor da ex-ministra, o que hoje move as inclinações de voto das mulheres evangélicas é um pêndulo entre o bolso e a alcova. Como todo o restante da população evangélica, as mulheres vêm sentindo os efeitos fortes da inflação nas suas vidas. Como acontece na população como um todo, as mulheres são maioria. Em algumas igrejas, ampla maioria. Na Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo, são 70% do rebanho. E uma considerável quantidade desse rebanho é formada por mulheres pobres, onde bate ainda mais forte o preço do gás de cozinha e dos alimentos. Também impacta sobre essas mulheres outros graves problemas brasileiros de gênero. A violência contra as mulheres, o assédio sexual de crianças e adolescentes, a falta de saúde pública. É por aí que Lula tenta se aproximar desse eleitorado e tirar votos de Bolsonaro. Mas há os problemas de alcova. Uma forma de definir as questões relacionadas a pauta de costumes, questões de orientação sexual, de relações homoafetivas e, especialmente, o grande tema que tem sido um tabu desde sempre, o aborto. São praticamente inaceitáveis, junto ao segmento, argumentações no sentido de que há aí uma questão de saúde pública, que mulheres ricas pagam por procedimentos seguros e as mulheres pobres arriscam-se com chás abortivos e agulhas de tricô e depois vão parar na rede pública. A turma ligada a Damares comemorou quando Lula trouxe o assunto à tona, abrindo um flanco por onde ela pôde entrar e fazer com que a alcova prevaleça, nesse caso, sobre o bolso. E é por aí que ela trabalha. Até o nosso próximo JBR News.